No mesmo mês que a televisão completa 70 anos do Brasil, a UFRJ vira centenária. O TJ, é claro, não podia ficar fora dessa. Então confira agora um pouquinho da nossa história. São 19 anos desde o início do projeto. É desse jeito que a gente comemora mais um aniversário da TV no país. Já são sete décadas no ar aqui no Brasil. Dia 18 de setembro de 1950, a extinta Tupi inicia a primeira transmissão da TV no país. Um empreendimento ousado do empresário Assis Chateaubriand. E até hoje essa caixinha mágica encanta, emociona, seduz e informa. E comemoração é o que não falta. Em 100 anos de UFRJ, brindamos também 70 da televisão brasileira e 19 da TJ. No ar, desde 2001, o TJFRJ também pertence à história da TV no Brasil. Um capítulo à parte no ensino do telejornalismo. A professora Beatriz Becker ficou à frente da coordenação do TJ durante muitos anos. Ela destaca que o projeto serviu como um espaço de experiência laboratorial. A minha proposta e dos alunos que participavam do projeto era pensar e fazer o jornalismo audiovisual. Nós trabalhamos e nos dedicamos muito. E o TJ se transformou em uma atividade de ensino, pesquisa e extensão premiada e de muito sucesso. Rodrigo Becker é ex-aluno da Escola de Comunicação. Participou do TJ por dois anos e meio. Hoje, ele trabalha com entretenimento. Quer saber mais? Vamos saber agora, na nova matéria do TJ. Dentro do TJ, que era um lugar de experimentação, cada repórter tinha que adotar a sua linha jornalística. Eu era um jornalismo mais voltado para o entretenimento, uma coisa mais... E tinha uns amigos que eram mais sérios, sabe? Que tinham um formato diferente das reportagens que eu fazia. Outros que eram um meio termo, assim. Então, a gente tinha a chance de experimentar diferentes linguagens. E eu acho que é por isso que era tão rico. Porque nós víamos diferentes carinhas na tela e diferentes formas de fazer jornalismo no TJ. De lá pra cá, muita coisa já mudou. As máquinas se modernizaram, o jornalismo ganhou múltiplas telas e o TJ ocupou também as redes sociais. A universidade continua viva. Estudantes, professores e trabalhadores foram às ruas. O litoral do Nordeste brasileiro enfrenta o meio catombo ambiental. Hoje, o TJ-FRJ é um projeto de extensão com mais de 40 estudantes envolvidos. Já marcou presença em coberturas como a inauguração da sede da Mídia Ninja, encontros de jornalismo digital, além do Festival do Conhecimento, em comemoração aos 100 anos da UFRJ. Que o TJ possa redesenhar sempre narrativas jornalísticas audiovisuais mais plurais e inventivas. Então só falta desejar vida longa à TV, ao UFRJ e, é lógico, ao TJ. Vamos contar boas histórias em busca de uma sociedade mais democrática, diversa e plural. Eu sou Emanuele Bordalo, de casa pro TJ-FRJ.